Eu pus meus pés no reaço, que a chuva e muito cheirinho O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher que parou, outra pessoa O tempo parou, eu olhava naquela cadeia A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso é que eu canto e posso parar Por isso essa voz tamanha Eu vi muitos cabelos brancos na ponte do artista O tempo não para e no entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo do fundo das coisas que são É o tempo, é o sol, é a estrada, é o pé e é o chão Eu vi muitos homens brigando Eu ouvi seus gritos Estive no fundo de cada vontade encoberta E a coisa mais certa de todas as coisas Não vale o caminho sobre o sol E o sol sobre a estrada, é o sol E o sol sobre a estrada, é o pé e é o sol Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso essa força estranha Por isso essa força estranha Estrada no ar Por isso é que eu canto Não gosto parar Por isso essa voz tamanha Por isso a força Se lembra o cantar E o sol sobre a estrada Por isso essa forçacks E o solstellar A polícia que não vai, a polícia que não vai